Sucesso total em Norte e Nordeste, com vocês, Banda Forrozão AGT ao vivaço, sente só! Bom dia, gente! Simbora da Samba de Forró, com o AGT! É a batida do momento! Alguém vai curar vocês aqui no Malação! Banda Forró, com o Bernardo, com o caixão no chão do creme! Bora, bota a pressão, papai! Trume de gravadora seleciona! Sempre olhando para os sonhos! Bota a pressão aí, assim! Bola, caixão! Já tem uma coisa pra dizer, pra ser calcada! Chora, chora, chora que graça! Oi, gente! É uma caixão! Bota a pressão aí, papai! Oi! Oi! Boa, AGT, eu me posto pra você! E aí, gata! Bota a pressão aí, bota a pressão aí, bora dançar! Essa menina é terrorista, que eu acredito que ela faz um rolê de casa amiga, se ela vir é terrorista, é especialista! Olha que ela faz um bali-punk com as amigas, olha que ela faz um bali-punk, e aí? E é muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinque com ela não, olha! Vai! E quando ela bate com a bunda no chão, e quando ela mexe seu bumbum, vai sim! E quando ela joga seu bumbum no chão, e quando ela mexe com a bunda no chão, vai! E quando ela joga seu bumbum no chão, e quando ela joga sua bunda no chão, no chão, no chão, no chão, no chão! Oi! Oi! E não precisa de nojeter, papai! Oi! Bora, tá? Oi! Mente o abraço, meu quadril! E associação a gente toca, se embora a cachorra, quem sabe soltamos com a gente acima! Cadê você, que ninguém viu, nada, ui! Tá por aí tentando esquecer, o cara, a cachorro! Cadê você, onde se escondeu, porque sobe se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro, que espera a mudança e que não tem futuro! Deixei esse cara de lado, mas sem apenas escolher o cara errado! E sofre no presente por causar do seu passado, com que adianta chorar pelo leite derramado! E aí? Põe aquela roupa e o patom, entrar no carro, eu quero ouvir vocês agacham, soltam a voz! E bota o quê? O quê? Tá lindo! As ananas vão beijar, aproveitar a noite, adoro! E bota a luz do mar na boa, vamos cantir a noite de patroa! As ananas vão beijar, beijar, aproveitar a noite, bora, minhas meninas, sai! Esquece ele, fica louca, 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 agora chora no colo, chora, bora, chora, bora, chora, bora, chora! E aí? Cadê você? Que ninguém viu, desapareceu, nada sumiu, tá por aí, tentando esquecer, o cara safado, ai foi safado! Cadê você? Onde se escondeu? Porque só percebe, não te mereceu, insiste em ficar em cima desse mundo, espera mudança e quem não tem futuro! E aí? Deixa esse cara de... Você apenas escolheu... Me sofre no presente por causar o seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado! E aí? Foi aquela... Adoro... Entrar no carro, eu quero ver só vocês, agachou! E pra quê? Quem? Vem, vem! E a Saraz vai beijar, aproveitar a noite, moça! E volta a minha bola, voa, vamos curtir a noite de patroa! A Saraz vai beijar na boca, e aí? Aproveitar a noite, vem, 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 esquece ele, fica louca! Louca! Agora chora no colo, chora, bora, bora, louca, louca! Vem, 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 vem! Agora chora no colo da patroa, louca, louca! Tchau! Vem na pesadinha da GT! Vem na pesadinha da GT! Vem, vem, vem! Bora que achou! Aqui não, eu vou me sentar em salvo e faço pra você Joga pra praia, janta Vem, vem, vou comer agora Eu tô com o peixe, com o peixe, com a partida querendo se envolver Com o peixe diferente, mora só Você relaxa, sente-te pra se enlouquecer Fazer perver Joga pra praia, janta Vem, vem, vou comer agora Eu tô com o peixe, com a partida querendo se envolver Com o peixe diferente, que vende, que dá pra ser Você relaxa, sente-te pra se enlouquecer Fazer perver, e aí? Vai, bota mal, eu viro a sua mente com meu corpo E minha boca quente vem, não tem igual E tá todo carente, com o pedido Vai, bota mal, eu viro a sua mente com meu corpo E minha boca quente vem, não tem igual E tá todo carente, com o pedido e com o mal Vai, bota mal Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga E associação Bora, cheio! Quando eu vejo o peixe, com o peixe, com a partida querendo se envolver Com o peixe diferente, que vende, que dá pra ser Eu sei que você que te faz Fazer perver Quando eu vejo o peixe, com o peixe, com a partida querendo se envolver Um peixe diferente, que vende, que dá pra ser Eu sei que você que te faz Quem sabe só tá mais que a gente já se vai Vai, bota mal, eu viro a sua mente com meu corpo E minha boca quente vem, não tem igual E tá todo carente, com o pedido e com o mal Vai, bota mal Vai, bota mal, eu viro a sua mente com meu corpo Em minha boca é quem te vê, não tem igual Quem tá todo carente e competido, mas passa mal Vai passar mal, me afirma sua mente quando é todo sexual Em minha boca é quem te vê, não tem igual Quem tá todo carente e competido, igual, mas passa mal E vai, olha a minha gilinação Você pode agir, avivar tudo pra você Se joga, se joga, se joga, se joga, se joga Tchau, mais sucesso Bora, gente Parabéns da América Quero ver se encontrar e revelar isso como gostou do ar Ai, delícia Tão ganhando um pouco grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem Bem gostosinho Eita, novinha, tu tá rebolando bem Eita, novinha, tu tá rebolando bem Vai! Ô, negócio, amor Bora aí, achou? Se a gente quer ouvir Quero ouvir Eita, novinha, tu tá rebolando bem 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 E a gente tem que tá mandando desafio Vou dançar pra aquelas que vai em baixo Pra aquelas que vai em cima Pra aquelas que vai em baixo Pra aquelas que vai em cima Eita, novinha, tu tá rebolando bem 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 Contraído, bate fundo a bunda, bate ela rebola o composito Vai contraído, contraído, bate fundo a bunda, bate ela rebola o composito Vai contraído, 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 contraído Vai contraído, 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 contraído Vai delícia! Essa é só pra as vozes, torna-se, contraí o povo Bora, bebê! Novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Vai novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem A gente que tá mandando pesadência Foi lançado pra aquelas que vai, ensina pra aquelas que vai Pra aquelas que vai, ensina pra aquelas que vai É a gente que tá mudando o desafio Vai delicinha, vai Olha menina, eu tô dividido Esse é o seu momento, vai O que eu tô dividido, vai delícia, faz Faz o que eu gosto Vai contraído, contraído Na segunda bunda trate, ela rebola Contraído, batida, toda brate, ela rebola Vai contraído, contraído Vai contraído, contraído Para, gente Olha o suíco, olha a pisada, minha batida, teu bonito Olha o negócio do, para, cachorro Para, menina da mesa Contraído, contraído, rebola esse grupo gostoso Vai Do jeito que eu gosto Oh, menina Bora, gente Bora, gente A batida do momento A vivação pra vocês Bora, garmão Quem sabe, canta aí Seu amor E aí Cê bateu não forte Tante, ô, tante, ô E vem a dona Foi, 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 foi Cê forro da GD Aqui na Lugão Me traz Calma e vazão Vai, delícia Ai, sim Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me via defesa, coração A Deus vem perder A vida de chuteira Eu quero sexta-feira Estar contigo na minha cama Ai Me fecha a noite Teram sério Essa banheira Vou te dar canceira Que era do início até o fim E fixa um olhar Fico a te olhar Vou te falar Quem sabe, canta aí Seu amor Cê bateu não forte E aí Não, caute, ô Então, tante, ô E vem a dona Via e a dona Foi, foi e eu Seu amor Me pegou Cê bateu não forte Qual o teu amor Não, caute, ô Bora, bacia E aí E vem a dona Via e a dona Foi Manda um grande abraço Pra tia Marli Marcilia, Diego Bacando please Então, obrigada Marcilia Quem foi naquela Maça de comida Que me using A OTRA O céu me deu a mudança e papaios Me deu ter a vida de solteira Eu quero sexta-feira estar contigo E feliz a noite inteira Sério, estou bem-meira Vou te dar um cedo, quero ir Nascer até o fim E fixa o olhar E quando eu olhar Vou te falar Quem sabe canta aí Teu amor Você bateu Tá lindo Local teou Me conteou Bem, então não fui, ela não afanqueou Teu amor E aí? Você bateu do forte No local teou Solta o abração, agentei E eu me empreitei, becretei 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 E a corração, agentei Vamos dizer, a gelola produções Eles são gelola produções Oi E eu me empreitei, becretei Vai, vai Vem gostosinha Vai E essa é nossa, hein, Taizinha? Essa é nossa Essa é meu parceiro Zé Deodoro Ui O que que acontece, Taizinha quando ele chega? Menino, quando Zé Deodoro Chega, a mina fica doida, doida, né, Aze? É, com certeza, hein? Bora, Taizinha! Vai, Aze! As mina pira, as mina pira, vai As mina pira, as mina pira no papai As mina pira, as mina pira, vai As mina pira, 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 pira no papai Vai, Aze! Vem gostosinha, vai, Delicão! Eu quero rir, eu quero rir, vai, vai Vai, vai, vai E quando eu chego na balada Elas ficam me olhando Se eu tô bebendo Elas ficam me querendo Se eu tô parado Elas ficam do meu lado Se eu tô andando A carne me enxaga Canto até me enxame Pra Deus sair Vim apertando todo Me enchendo de carinho Não sei o que fazer Não sei o que elas querem Só sei que é onde eu sei Que eu faço jeito A menina pira A menina pira no papai A menina pira A menina pira Vem gostar Do jeito que eu gosto Vai, né, gente E quando eu chego na balada Elas ficam me olhando Se eu tô bebendo Elas ficam me querendo Se eu tô parado Elas ficam do meu lado Se eu tô andando A carne me enxaga Canto até me enxame Eu vou pra dançar Eu vou pra dançar E aí, eu tô encolado Vem apertando todo Me enchendo de carinho Não sei o que fazer Não sei o que elas querem Só sei que é onde eu sei Que eu faço jeito E aí, eu tô indo As menina pira E aí, eu tô enxame E aí, eu tô enxame Sem tirar o copo da mão Vai, vai Bem gostosinho E aí? Aumenta o som E toca aí no paredão Que forró, G.T. Alançando a multidão Liga pros amigos E chama Que tem muita gente bonita Vem pro ar Vem pro ar Vamos dançar Vamos dançar Juntar a galera aí Chama a Rafaela Gabi Liga Vem, vem Que bebê é tu Eu danço com o copo na mão Sem deixar cair Vai, vai Até o chão Eu danço Eu danço até o chão Até o chão Até o chão Ui Levanta a mão Quem tá bebendo aí Levanta aí Que eu quero ver Ouvido Dança aí não Atravessão a gente Levanta a mão Quem tá bebendo aí Levanta aí Que eu quero ver Ouvido Dança aí não Mais uma vez Pra ficar bem gostoso Aumenta o som E toca aí Que a roda já tem Passando a multidão Liga pros amigos A chamar Que tem muita gente bonita Vem pro ar 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 Vamos dançar Vamos dançar Juntar a galera aí Chama a Rafaela Gabi Liga Vem, vem, vem Vem pro ar Vendo Eu danço Com o copo Na mão Sem deixar cair Vai, vai Até o chão Até o chão Até o chão Até o chão Vai papai Levanta a mão Quem tá bebendo aí Levanta aí Que eu quero ver Ouvido Dança E não Deixa cair Ui Levanta a mão Quem tá bebendo aí Levanta aí Que eu quero ver Ouvido Dança Vai não Deixa cair Abre a passagem Cadê o fã clube Do AGT Aqui na frente Gente Bora gostar Bora gostar Bora gostar Ô delícia Coisa boa gente Prazer Imenso fazer essa festa Mais uma vez pra vocês Aqui Agradecer Elisângela Produções Alô Darlan Muito obrigada pela oportunidade E é o seguinte galera Quem tá solteiro Faz barulho Oi Olha G Tem quase ninguém Quase ninguém Só nós Só nós O povo já tá tudo namorando Nessa hora Coisa boa E é o seguinte galera Essa música Deixa eu falar assim Quem tá bebendo Levanta o braço Que eu quero ver Eu quero ver Todo mundo levanta o braço Bora de banja Bora botar Agora chegou aí sim É titi Olha Titia gostosa Tá solteiríssima Arrebenta Solteiro Cuidado viu Cuidado Cuidado senão não fica muito tempo não Né taizinha Alô Dini O celular do meu Piauí Grande abração E meu patrão Vai Bota a pressão Vai Vai Vem Vem cá Vamos dançar Vamos dançar Juntar a galera aí Chama Rafael A Gabi Liga pra Vem 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 E bebendo Eu danço com o capo na mão Tchau Até o chão Eu danço até o chão Até o chão Até o chão E papai Levanta a mão Quem tá bebendo Quem tá bebendo Levanta a mão Aê Duvido Dança E não deixa Cair Vai Levanta a mão Quem tá Bebendo Levanta Eu quero ver Duvido Dança E não deixar Bota a pressão Minhas meninas Vai 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 Odalisca Vai Odalisca Bota a pressão Vai Vem 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 Pra machucar Gosta de machucar Hoje aqui Só se trouxe a vacuna Feliz E os meus olhos No meio do espelho Já fui mais feliz Esse sujeito Aqui em casa Rati Não sei mais Se a dor Descendi Depois que eu plantei Tão amor Dói demais Colher toda essa dor Parece um desadelo Pra aproveitar Muita unha Dá pra ver Esse amor Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te ver Eu tô na galera do camarote Eu tô só Eita Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só pó E a conversão Que não teve dó Chora Minha sanfonia Chora Quem sabe Cora com a gente assim Nossa vida Só sobrou Seu pra dona Camisa E os meus olhos Vermelho Do espelho Já fui mais feliz Esse sujeito Aqui em casa Vazia Não sei mais Se é noite Ou certe Depois que eu plantei Tão amor Dói demais Colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra comentar Quem sabe Cora com a gente assim Sem dinheiro Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só O pó Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só O pó E aí Sem dinheiro Pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só E a culpa E a culpa é sua Que não quer Nada Prefiro ser Prefiro ser Onde é que eu vou guardar Esse amor Que eu tenho aqui E fala Como é que eu vou pegar A sua mão E não poder Te levar Pra casa Tem cartão E se um dia você me chamar Pra conversar E me contar Que se apaixonou Por alguém Caraca É nesse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Eu quero ouvir você soltar A voz piada com a gente assim Bora Toda vez que você me disser o que Eu vou responder Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser o que Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar Debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou Por alguém É nesse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então se amizade E sabe só da voz Eu quero ouvir você Toda vez que você me disser o que Eu vou responder só Com meu peito gritando te Mais uma vez pra ficar de dor Toda vez que você me disser o que Eu vou responder Com meu peito gritando te amo Mas e E você me disser Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E associação pra vocês E com a roça O AGT O AGT é o AGT Quem tá feliz faz barulho Ui que maravilha a gente Bota aí Bota aí a AGT Bota aí a AGT Agora é a AGT Bota aí 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 a AGT A AGT Joga pra cima Vai bem gostosinho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Que a volta na sua rua e chamei ela pra sair Ela aceitou comigo e a gente foi cair na varra Fez carnafada e vinho ficou mal intencionada Falou que era no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Não tem tempo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Pagabundo Tá roxeta Vai bem gostosinho Ô nega, silvão Vacina da mulher Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Que a volta na sua rua e chamei ela pra sair Ela aceitou comigo e a gente foi cair na varra Fez carnafada e vinho ficou mal intencionada Falou que era no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta Tô nem tempo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta Tô nem tempo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Vagabundo Vai, vai, vai Vai, vem gostosinho Vai, minhas gostos Vai, delícia, vai Para ver Fala, paizinha Para a gente E essa vai para todas as malandras Vagabundo Vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra E aí E vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum E tu, tu, tu Vai E vai, malandra Eita, louca Tu brincando com o bumbum Vai E tu, tu E aí Cê tá perdido Se prepara e volta Só preste atenção E tu, tu, tu E cê aguenta Se eu te olhar Descer, pica até o chão Prepara aí, menina Sai, vai Desça o rebalo do sozinho Empinando, te olhando Te olhando, te pego de jeito Só começar embrazzando contigo Taca, taca, taca Desça o rebalo do sozinho Empinando, te olhando Te pego de jeito Só começar embrazzando contigo Taca, taca, taca Não vou mais parar A GT faz dança Não vou mais parar Tu aguenta Tu aguenta Vai, malandra Eita, louca Tu brincando E vai, malandra Eita, louca Tu brincando Como o bumbum Vai E tu, tu, tu Vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai Show A GT E aí Eita, louca Tu brincando Como o bumbum E tu, tu E aí E vai, malandra Eita, louca Tu brincando Como o bumbum E tu, tu Você tá pedindo Se prepare Vou dançar Presta atenção E tu, tu E sem a pena Sem te olhar Descer Que cadeia o chão Vai E tu, tu Deixa o rebalo do sozinho Empinando, te olhando Te pego de jeito Só começar embrazzando contigo Taca, taca, taca Descer o rebalo do sozinho Empinando, te olhando Te pego de jeito Só começar embrazzando contigo Bora, adivinha o chão Não vou mais chorar Você vai, bora, adivinha o chão Não vou mais chorar É a galera do São Penal Do campo Marcando presença E vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai Ui E tu, tu E vai, malandra Eita, louca Tu brincando E tu, tu, tu Vai E vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai, malandra Vai, vai E tu, tu E vai, malandra Eita, louca Tu brincando Com o bumbum E tu, tu, tu Tchau Vai, vai Bora, cheio Bora, cheio A, G, T A, G, T É a batida do momento É pra dançar É pra dançar É pra dançar Ei, ei É, G, solta aquele solinho safado gostoso que as meninas querem ser até o chão Vai, ai, fui Fui Tchau, mãe Vai, vai Mais uma, nossa Desde quando eu sou um menino a trama aqui É, mamãe É, mamãe Cheguei E a play, mas eu não falo pra olhar A dona da festa acabou de chegar Que aqui na minha mesa a bebida não vai faltar Liguei Meu paredão e as meninas vão dançar Subindo em cima e a loja eu rebolar Ui Acho que saiu E as meninas querem dançar É a cena as patricinhas Subindo as patricinhas Tá Bebendo Elas ficam loucas e eu bari da Bebendo as patricinhas Tá Descindo as patricinhas Tá Subindo as patricinhas Tá Bebendo Elas ficam loucas e eu bari da Bebendo Jaca de Deus É, a batida do momento Palmeto, palmeto Jaca de Deus Cheguei Cheguei E a play, mas eu não falo A dona da festa acabou de chegar Que aqui na minha mesa a bebida não vai faltar E aí Eu liguei Meu paredão e as meninas vão dançar Subindo em cima elas vão rebolar E dar uma olhada pra ver como E aí Amor, uom, 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 uomura E as patricinhas Tá Descindo Ma E as barricinhas tá, se ouvindo, essa barricinha tá, bebendo, ela fica loucazinho, vai, e as barricinhas tá, descendo, essa barricinha tá, se ouvindo, essa barricinha tá, bebendo, ela fica loucazinho, vai, bebendo, 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 o Yaga é show, o Yaga é show, vocês são demais. Chama meu padrão. Você vai sentar por cima, o A.G. vai te pegar bem gostosinho, tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina, por quê? E agora você vai sentar. A tapinha na potranca com o bombom ela balança, te chama de malandra, você vai se apaixonar. A tapinha na potranca com o bombom ela balança. Já vai sentar, vai sentar, vai sentar. E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Você vai sentar por cima, o AG vai te pegar bem gostosinho, viu? O que viu agora, toma, não adianta tu voltar, é assim que eu gosto, hein? E agora você vai sentar, o tapinha, topo, troca com o bumbum Ela balança, a gente chama de balão pra você, vai se apaixonar O tapinha, topo, troca com o bumbum, a gente chama de balão pra ela, vai se apaixonar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, se sentar, se senta, se sentar, senta agora sozinho E agora vai sentar, vai sentar, oh deve sentar Um negócio bom Poragachou! Tchau, tchau